Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Felipe e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês qual será o próximo kit que iremos montar no desafio de montagem do Plast TV. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas no dia 21 de junho de 2023, é bem específico né? Mas no dia 21 de junho de 2023 nós vamos começar o desafio de montagem do Plast TV edição inverno, onde eu me proponho a montar um kit em 15 dias. Se você não conhece muito bem do plástico modelismo, pode achar que 15 dias é até uma boa quantidade de dias, mas para quem já está um pouquinho no meio sabe que nem sempre a gente consegue montar tão rápido um kit. E até é por isso mesmo que eu chamo de desafio de montagem, porque a ideia é montar nesse curto período de tempo, onde a gente faz uma sequência de lives, faz 15 dias seguidos de live, mas nem sempre a gente consegue montar o kit todo. Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês esse kit que iremos montar e o porquê disso. Até 2022 eu estava fazendo diferente, eu revelava qual kit era no primeiro dia do desafio. E aí sim que a gente começava a procurar pelas tintas, conversar sobre mais o kit, procurar por referências. Só que dessa vez eu decidi fazer um esquema diferente, que é já começar o desafio sabendo qual kit e já com as tintas em mãos, já e algumas coisas preparadas para dar tempo, né? Para facilitar um pouquinho e a gente aí sim conseguir montar nesses 15 dias. Então vamos mudar a câmera para a bancada, que vocês verão qual é o kit da vez. E aqui está o nosso SU35 da marca Great Wall Hobby, ou então GWH, como vocês estão vendo aqui. É um kit na escala 1 para 72 e parece ser um kit com uma quantidade de peças bem legal. Para ele ser montado em 15 dias, eu não tenho certeza se a gente vai conseguir, mas nós vamos fazer o possível para isso. Vamos dar uma olhada então no que tem aqui dentro dessa caixa. Como eu comentei com vocês, eu já tinha aberto a caixa, né? Porém eu não abri o plástico das árvores. E nós vamos então agora dar uma olhada. Parece ser um kit bem detalhado, com uma quantidade de peças alta. E isso aqui foi uma sugestão que os inscritos me deram. Dessa vez eu deixei quem me acompanha aqui no YouTube escolher quais seriam as próximas temáticas que a gente montaria nesses desafios. E a temática da vez foi um avião a jato. E acabamos optando então pelo SU35. A gente ficou até na dúvida se eu compraria ele na escala 1 para 48 ou 1 para 72. Mas chegamos à conclusão que na 1 para 48 seria um exagero. Ele ficaria grande demais. E como a gente pode ver, sim, ficaria enorme na 1 para 48. Na 1 para 72 já é muito maior do que a maioria dos aviões que eu costumo montar. Mas vamos começar dando uma olhada no manual. Depois a gente volta ali para as peças. É bem interessante. O manual é gigante. É praticamente um livro. Será que ele é solto assim mesmo? Ou será que ele soltou? Talvez ele tenha soltado aqui. Não tenho certeza. Mas é um avião bem bonito. Aqui está descrito todas as peças. Todas as árvores e as peças que vêm. Os decalques. Tem uma quantidade de decalque muito maior do que eu gostaria. Porque eu não sou tão fã assim de decalques. E vamos ver. O manual parece ser extremamente detalhado. Imagino que aqui sejam as cores. Todas essas indicações. Aqui realmente falando sobre o painel. Vamos ver se a peça do painel é tão detalhada assim mesmo. É realmente um kit bem grande. Com muitas peças. Mas eu já vi muitas coisas boas dessa marca. Da Great Wall Hobby. Espero que a montagem seja fácil. Vai ser o meu primeiro kit dessa marca. E vamos torcer aí para ela ser um pouco tranquila de montar. Isso daqui que me preocupa. Os decalques. Que vão no kit. A gente vai dar uma olhada na folha de decalques. Porque parece que tem decalque pra caramba. Eu provavelmente gastarei alguns dias. Para colocar tanto decalque assim. Mas ele fica um avião bem bonito. Isso daqui é o esquema de cores. Imagino que sim, né? Eu nem sei. Acho que esse daqui é mais bonito, né? Vamos ver o que a gente vai decidir pintá-lo. Quando começar o desafio mesmo. E aqui está a nossa pequena grande folha de decalques. Não é uma folha tão grande assim. Porém, os decalques são bem pequenos. Tem um pequeno fotoete aqui. Que são pecinhas de metal. Para a gente detalhar mais ainda o nosso avião. Legal. Parece bem bacana. Eu vou voltar aqui para a caixa. Porque a gente vai dar uma olhada nas peças agora. Como é um kit mais novo. Todas as peças são em baixo relevo. Tem uma quantidade de detalhes muito legal. Deixa eu tirar aqui do plástico. Até para a gente conseguir ver melhor. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui sem rasgar. Eu acho que vai ser divertido de montar. Estou um pouco preocupado com relação ao tempo. É claro. Mas vamos nos divertir. Porque esse que é o importante do hobby. Bem legal os detalhes, né? Isso aqui vai permitir que a gente faça uma boa quantidade de efeitos. Uma coisa que eu achei interessante na transparência. Foi a forma como ela foi injetada. Olha só. A árvore passa aqui por cima também. Acredito que para proteger mesmo. A peça para nada. Encostar nela e ter o perigo de estragar. Então eu achei isso bem legal. Diferente de aviões da segunda guerra. Acredito que vai ser um pouquinho mais fácil de mascarar. Esse canopi. Não tem tantas ferragens passando por ele. Mas vamos ver. Estou até com medo de colocar o dedo aqui e sujar. Então já vamos guardá-lo novamente. Será que isso tudo aqui são armamentos? Bem, tem outras partes do kit aqui. Mas a grande parte aqui dentro são armamentos. Ah não. Tem mais detalhes aqui. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Eu tenho que tomar cuidado para não tirar todas essas peças. E depois não conseguir voltar para o lugar. Então essas menorzinhas aqui eu não vou nem tirar daqui não. Tem uma que está quase solta aqui. Ah, aqui ó. Tem uma árvore. Ah, olha só. Tem uma árvore solta aqui. Que até furou o plástico ali. Mas eu acho que não estragou nada. Para encaixar tanta peça. Vamos deixar assim mesmo por enquanto então. E aqui pequenos detalhes e o cockpit. Vamos dar uma olhada no cockpit. Parece que ele é bem detalhado. Eu achei interessante no manual ter todas aquelas... Ter aquela referência sobre o cockpit, sobre o painel. Imagino que deva vir ou um decalque. Porque se for para pintar na mão vai ser um pouquinho mais complicado. Mas imagino que venha um decalque para aquilo. Realmente bem detalhado. Vamos tentar fazer um trabalho legal nele. Aqui o nosso painel. Imagino que tem espaço aí para alguns decalques. Mas o cockpit é bem interessante. E as demais peças também, né? Trem de pouso. As rodas. É isso. É um kit bem detalhado. Nós vamos fazer o possível para montá-lo em 15 dias. Mas não sei se será possível. Se precisar, a gente usa aí uns diazinhos a mais. Para ver o que dá. Espero que vocês tenham gostado, galera. Aqui está o nosso Sukhoi SU-35. Da marca Great Wall Hobby. Nós vamos montar esse kit durante o desafio do Plast TV. Nosso desafio de montagem. Edição inverno. Espero que vocês gostem da montagem. Se por um acaso você já montou algum kit da GWH. Ou mesmo, quem sabe, esse kit aqui. Um SU-35. Deixe aí nos comentários do vídeo. Falando o que você achou. Se você tem alguma recomendação. E estamos juntos. Mais uma vez, muito obrigado por assistirem. E a gente se vê muito em breve, galera. Valeu!